Antes de tudo, sou um homem de Deus. Capitão Jorge Santos, da Polícia Militar. E devoto de São Jorge. Tive aquele sonho de novo. É uma imagem. Eu estou sozinho, assim. Num lugar que eu não entendo o que é. Você está deprimido. Mas tem que reagir. Cristino, você vai me fazer um favor. Que favor? Você vai sair comigo numa missão. O que é isso? O que é isso aí? O que vocês estão fazendo? Para onde vocês vão me levar? Eu estou com medo. Socorro! O pessoal aqui não gosta de vocês. Sabe o que eles pensam da polícia? Para vocês a vida humana não tem valor nenhum. Que vocês saem atirando somente para ver um corpo cair. Eu não quero me meter nas tuas coisas. Mas eu vou sair daqui agora. Somo farinha do mesmo saco, Tenente. Não estou gostando dessa conversa, Capitão. O que você quer comigo? Calma, Tenente. Nós vamos resolver tudo com calma. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto